No dia 14, que é o dia do Bom Jesus, nós teremos também toda uma programação especial. Teremos a missa das 7 horas da manhã, por exemplo, é a missa onde vêm os romeiros que vêm das diversas cidades aqui próximas de Manimirim, que eles saem de madrugada, vêm a pé pagando suas promessas. Então o santuário fica repleto de gente que vem de Martins Soares, Durandé, Luiz Burgo, Alto Jequitibá, Reduto. Então esse pessoal todo faz essa romaria caminhando a pé até o santuário para louvar, para agradecer ao Bom Jesus as bênçãos e graças que tem recebido dele. Depois temos a missa às 9 horas, temos missa 11 horas, temos missa 1 hora, missa às 15 horas. Essa missa das 15 horas, tradicionalmente é uma missa dedicada ao Bom Jesus, mas com a bênção das mulheres grávidas. Então elas vêm à missa receber a bênção do Bom Jesus. E às 18 horas, depois das 15 horas, nós temos a missa às 18 horas. E essa missa é o encerramento do jubileu. E depois da missa, nós temos a procissão de encerramento do jubileu, uma procissão bastante longa. E o pessoal gosta justamente de fazer essa procissão longa, certamente para rezar, para se sentir bem próximo do Bom Jesus. E depois da missa solene, da procissão, nós vamos ter um show com o Padre Juliano Maria, encerrando o nosso jubileu aqui em Mano Mirim. Durante a peregrinação para participação no jubileu, os Romeiros aproveitam para conhecer também o túmulo do Padre Julio Maria, que fica no santuário, e ainda o quarto e o memorial do Padre Julio Maria, que ficam no seminário apostólico. Padre Julio Maria foi peça importante na vida religiosa do município de Mano Mirim. O processo de beatificação do Padre Julio Maria, durante o jubileu também é lembrado, porque o Padre Julio Maria foi o grande propagador dessa devoção ao Bom Jesus. Então ele foi o grande orador também, entusiasta dessa espiritualidade em torno do jubileu. E as pessoas também, ao vir a Mano Mirim durante o período do jubileu, eles vêm também para visitar o túmulo do servo de Deus, o Padre Julio Maria. Então, case-se as duas coisas, o jubileu com a centralidade ao Bom Jesus, e ao vir a Mano Mirim, eles vêm também para visitar o túmulo do Padre Julio, como também visitar o nosso seminário. E lá no seminário eles vão visitar o quarto do Padre Julio, vão visitar o memorial também, que conta toda a história do Padre Julio. Então, case-se as duas coisas, o jubileu, a figura, a centralidade ao Bom Jesus, como também a figura do servo de Deus, o Padre Julio Maria de Lombardi.